Você procura gift card pra qualquer plataforma virtual, o Rei dos Coins é o único que te oferece com a maior agilidade, segurança e o melhor preço da internet. Bom, rapaziada, como vocês bem sabem, mano, o passe está pra atualizar, tá bom, velho? E eu digo isso literalmente porque hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo e vou postar ele pra vocês verem, é o dia 30 de janeiro, tá, mano? E o passe vai ser atualizado no dia 1º de fevereiro, beleza, mano? Então, velho, muitos de vocês já sabem, mas eu sei que muitos também ainda não sabem, tá, do que que vai estar vindo aí no novo passe. Tá muito curioso aí pra saber o que que vem no novo passe, quando que vão vir aquelas novas skinzinhas aqui dessa atualização 0.45 que ainda não chegou, né? Aquela skinzinha do Ryu, né, mano, que é um sensei firefist lá com os punhozinhos de fogo, a skin do soco de fogo em si, né? Aquela skin especial também do fumaça, né, do smoke e tudo mais, entre outras novidades. Tudo isso você vai ficar sabendo aqui agora nesse vídeo, beleza, mano? Então, velho, não esquece, já deixa o seu likeão aí no começo do vídeo, beleza? Pra você não esquecer, porque se você não deixa o like agora no começo do vídeo, você esquece e me lasca, tá bom? Então você deixa o seu like aí agora já no comecinho do vídeo pra você não esquecer. E se inscreve no canal caso você não seja inscrito, tá bom, mano? Ativa o tecaracá, tecaracá, toque da sinaleta. Beleza, e agora sim, meu mano, vamos lá. Nesse exato momento, rapaziada, está aparecendo aí pra vocês na tela pequenininha aqui, em algum lugar eu coloquei aí, tá, mano? Na edição, pra vocês verem aí exatamente todas as recompensas desse próximo passe que vai chegar. A hora que ele chegar eu faço outro vídeo pra mostrar pra vocês a gente zerando o pássaro mais, né, no dia 1º de fevereiro. Porém, enquanto não chegou, né, pra vocês aí que já são apressados, gostam de saber das coisas com antecedência, né? Aqui tá, pra vocês passando aí do lado da tela, tá, todas as premiações aí, tudo que vai vir aí de recompensa no novo passe, tá? Tanto a parte grátis quanto a parte paga e, pasmem, rapaziada, pasmem, teremos sim a primeira skin especial num passe. Isso é muito da hora, velho, muito da hora mesmo, rapaziada, porque é o seguinte, mano, essa skin especial que vai vir num passe, ela não só é uma skin especial como ela é, na minha opinião, aparentemente, atualmente, se eu não me engano, eu posso ousar a dizer aí que ela é a skin especial mais bonita do jogo, tá, mano? Ela é a mais bonita, ela é a mais bem trabalhada, é a mais bem desenhada, mano. Na minha opinião, é a melhor skin, talvez, nem só a questão de ser skin especial, eu acho que ela é a melhor skin do jogo, beleza, mano? Então, mano, é uma oportunidade aí muito top, eu, particularmente, achei muito da hora eles colocarem uma skin especial como prêmio no passe, tá, mano? Porque isso, querendo ou não, facilita muito e também deixa mais barato pra uma pessoa aí tá realizando aí o sonho de conseguir uma skinzinha especial, tá, mano? Então, esse passe vai ser, com certeza, o melhor passe que o Stumbleguys já teve, né? Quer dizer, não tem ainda, mas vai ser o melhor passe que o Stumbleguys vai ter de toda a história do Stumbleguys, tá? Porque não só vai vir essa skin absurdamente insana, né? A skin especial do Sensei, Firefist, ela não só vai vir no passe, como vai vir também, como se não bastasse essa skin, Ainda vai vir de brindezinho de bônus, aquele canguruzinho boxeador, que também é muito bonitinha, né? Ela é a primeira recompensa aí do passe e, como se não bastasse isso tudo, meus amigos? Sim, 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 vocês já viram aí, vai vir o soco de fogo no passe, irmão, então, velho, sem comentários, mano? Vai vir a melhor skin do jogo no passe, vai vir o melhor emote do jogo no passe e ainda o melhor emote do jogo na sua versão aí 2.0, né, mano? Porque, querendo ou não, o emote do soco de fogo tem, sim, a mesma função do emote do soco normal, porém, ele é muito mais bonito, né, meu parceiro? Ele é muito mais style, não é verdade? Então, mano, basicamente, essas são as notícias aí desse vídeo pra vocês, tá, mano? Enquanto isso, a gente tá jogando aqui, tá, eu e o Gustavin fazendo aquela gameplayzinha insanamente incrível Aqui, ó, pra vocês verem na hora do rush aí, que é o novo mapa, tá, do Istanbul, rapaziada Que tá muito top também, na minha opinião, eu tô gostando demais desse mapa, rapaziada, tô jogando ele direto Por incrível que pareça, eu voltei a jogar Istanbul Guys em off, rapaziada, por causa desse mapa Justamente porque eu quero ficar pro play e já vou dizer uma coisa pra vocês, mano Como vocês podem estar vendo aqui agora, eu tô jogando no meio, mas eu não tava antes E eu sei que todo mundo já zerou esse mapa, tá, rapaziada? Eu já zerei, porém, todo mundo que zera, a maioria do pessoal que zera, zera ali na fileirinha da esquerda, tá, mano? Ou na fileirinha da direita, ou então andando em todas as fileiras aqui do mapa E eu quero tá trazendo um vídeo aqui pro canal, rapaziada, zerando desde o início do mapa Somente nessa fileira aqui do meio, rapaziada Por quê? Porque como vocês podem estar vendo, ó Ela é disparadamente a mais difícil Mas assim, disparado, disparado mesmo, tá, mano? Ela é bem mais difícil, os obstáculos ficam mais longe, ela fica mais rápida do mais Enfim, quero trazer esse vídeo aqui ainda, mas é pra uma outra hora, tá? Agora eu vou mostrar uma parada diferenciada no Block Dash pra vocês, se liga Rapaziada, vocês se lembram, mano, que ontem, ou antes de ontem, eu postei um vídeo aqui mostrando pra vocês Que tava dando pra zerar o Block Dash paradão aqui no cantinho, né, no white na esquerda E, mano, já saiu uma atualizaçãozinha aí, 0.45.2, justamente pra corrigir isso, tá, mano? Vou até falar pros meninos tentarem fazer um white na esquerda aqui, só pra não acabar o rádio de uma vez Tenta aí, molecada, tenta aí pra vocês verem Ó, tá dando pra fazer, vocês viram? Dá pra fazer ainda, se você for com muito cuidado, você consegue fazer Porém, não tem mais como você ficar 100% parado ou usar emoji lá igual tava Já é um bom sinal, né, mano? Se liga, rapaziada, agora olha aqui o whitezinho, que é o padrão, né, o básico que sempre teve no jogo Do lado direito, ele ainda funciona, porém ele tá bem mais difícil do que o normal, mano Tenta fazer sem fazer correndo aí um de vocês, qualquer um de vocês Tenta fazer sem ser correndo, sem ser correndo Isso, isso, beleza Vai lá, Gustavinho, beleza, vai lá, mais uma, mais uma Beleza, vai lá É, é, eles tão fazendo fácil ali, viu, rapaziada Eu tava com um pouco de dificuldade, eu fui tentar fazer Ó lá, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não é só questão de ser bom ou de ser ruim, não Tá dando pra fazer na direita? Tá Tá dando pra fazer na esquerda? Tá Não tem mais como você ficar paradão 100% lá no lado esquerdo, o que já é ótimo Porém, no lado direito, o método que eles utilizaram pra poder, é, corrigir aquele book de poder ficar parado no lado esquerdo Prejudicou um pouco na hora de fazer o white no lado direito, tá, mano Você que tá sempre aí jogando, você vai perceber isso assim como eu percebi também, tá, mano Então, rapaziada, basicamente ficou assim, tá White do lado esquerdo, foi removido o bug de você ficar 100% parado e zerar o mapa sem fazer nada Porém, você ainda consegue fazer ele Porém, só dá pra fazer o white no lado esquerdo se você fizer correndo, tá, mano Se você fizer correndo, você consegue fazer O white paradinho na esquerda não tem como fazer, tá Igual, tipo, esse método convencional que eles fazem aqui na direita, ó Você vem aqui, faz isso aqui e vem pra cá Esse método não tem como fazer na esquerda Eu, pelo menos, tentei várias e várias e várias vezes antes de começar a gravar esse vídeo Justamente pra poder passar a informação correta pra vocês E não conseguir, tá, mano Vocês viram aí, no começo ali, a única forma de fazer o whitezinho aqui na esquerda É correndo, tá, rapaziada E mesmo assim, ó, tá bem, tá bem mais difícil do que tava Você já vai meio que um pouco com medo de fazer Porque a chance de dar errado é bem alta, velho E, enfim E aqui do lado direito, apesar de continuar funcionando também Tá um pouco mais difícil do que o padrão, né Só que se você fizer correndo, né Ou se fizer correndo e pulando, igual eu fiz ali agora Ele continua a mesma coisa também, tá Não tem muitas dificuldades pra fazer, beleza Você vai conseguir continuar fazendo dessa forma Tá bom, mano No geral, por enquanto, é só isso, tá, rapaziada Não removeram o vara-bloco Nem dificultaram Nem nada do tipo Como vocês podem estar vendo aí Os meninos varam os blocos aí toda hora A hora que eles quiserem A gente consegue varar também É que a gente não treina muito, mas a gente vara também, tá, mano Dá até pra fazer Ó, tá vendo Dá até pra dar essas varadinhas assim Mesmo quando você tá com pouca velocidade Tá E, mano Eu acredito que é questão de tempo Pra eles corrigirem isso, tá, mano Porque Sei lá Eu acho que eles tiveram a intenção de remover o white Porém, eu acho que o povo não gostou muito E aí, eles simplesmente deram uma leve dificultada, tá Então, por mais que eles não removam, né O vara-bloco Se eles, pelo menos, dificultarem a forma com que isso faz Pra que a pessoa não acerte Tipo, três, quatro, cinco vezes em seguida E passar a acertar uma vez a cada cinco É Já fica bem melhor e bem menos roubado pro jogo, tá, mano Fechou, mano Queria Graça TV Ó, Graça TV Agradecer aqui o Gustavinho e o Ferrari Por terem me ajudado a gravar esse vídeo aqui na salinha, tá, velho E no geral é isso aí Esse vídeo foi só, literalmente, um informativo mesmo Pra mostrar pra vocês a atualização 0.45.2 O que que veio, o que que corrigiu E o novo passe que chega na quinta-feira Mas na quinta-feira eu faço outro vídeo Abrindo o novo passe e zerando ele todo com vocês Beleza, hein, mano Já pensou você ganhar o novo passe de graça? Já pensou você pegar a skinzinha especial lá de graça Mais bonita do jogo O punho de fogo, tudo de graça? Isso é possível Graças a esse meu vídeo aqui Eu vou tá escolhendo três comentários desse meu vídeo Pra tá ganhando aí o passe aí, tá, mano 1.200 gemas Então pra isso você comenta nesse vídeo Faz um comentário bem bacana Compartilha ele com seus amigos E no seu comentário no final Você coloca o seu nick no Istanbul Guys Pra eu poder tá entregando as 1.200 gemas pra você Fechou, mano No geral é isso mesmo Vou ficando por aqui Tamo junto, valeu Falou aí Yo, peace